Eu te amo, meu amor. Te amei desde a primeira vez que eu te vi. Sempre que pensava em você, imaginava muitas coisas. E então, quando eu soube que você era apaixonada por outro... Sei lá, eu achei que eu ia morrer de ciúme. Eu fiquei desesperado, muito angustiado. Eu sei, mas você tem que entender. Eu sei, eu sei. Agora eu entendo como eu fui prepotente, como eu destruí os seus sonhos. Mas eu não sabia, eu juro. Se você tivesse me dito, mesmo com dor no meu coração, eu não teria me casado com você. Eu teria ajudado a sua família, mas... Sem pedir nada em troca. Você acredita, não é? É. Eu sei que você é nobre. Quem se comportou mal fui eu. Você não teve culpa de nada. Não, não. Nós dois tivemos culpa, meu amor. Mas, felizmente, tudo já passou. Eu quero que sejamos felizes. Muito felizes. É tudo o que eu mais quero. Senhora. Eu preparei um chazinho. Adoçado com mel. Ai, que delícia, Rosário. Você cuida mais de mim do que a minha mãe. Bom, é que essa criança tem que nascer forte. Igual ao pai dela. Igual ao pai. A senhora acha que o Alessandro ainda lembra de mim? Ai, mas é claro que lembra, senhora. Ai. Vai saber, né? Talvez... Obrigada. Talvez ele nem se lembre mais de mim. A Maria deve ter conseguido fazer ele esquecer todos os bons momentos que ele viveu do meu lado. Ai, não. Não, não acho, senhora. O patrão parecia tão apaixonado pela senhora quando estávamos lá. Mas também dizem que o amor... Um dia ele acaba. Quando é de verdade? Não. Ai. Se o Alessandro realmente me amasse, ele teria respondido a minha carta. E teria vindo me ver. Mas já se passaram tantos meses e... Ele não tentou nem se aproximar de mim. Isso quer dizer que ele não se importa nem um pouco comigo. E nem com o meu bebê. Por que não escreve outra vez? Talvez aquela carta que a senhora mandou não tenha chegado. Não, Rosário. Não. Eu não tenho mais que me humilharem. Eu já fiz o bastante. Eu tentei uma reconciliação. Eu pedi perdão pra ele. Agora eu não posso fazer mais nada. Mas é que... Um dos dois tem que dar o primeiro passo. Ai, Rosário. Eu já dei. E ele não veio me procurar. Isso quer dizer que... Que ele continua pensando muito mal de mim. E se for assim... Não me interessa nem um pouco ter o Alessandro de volta. Eu já fiz o Alessandro de volta. Não...